As ofensas são feitas pelo morador de um prédio de um bairro nobre de Goiânia O vídeo foi gravado pela porteira do prédio O morador Vinícius Pereira da Silva, que aparece nas imagens, sobe para o apartamento e logo depois liga para a portaria e continua com as agressões A mulher pergunta o motivo de estar sendo ofendida e ele responde Como sabia que tinha sido gravado, o homem diz que é para a porteira esquecer o assunto Em seguida faz ameaças, dizendo que é policial e que vai descer armado Mentei o meu ameaça na cintura e vou ir para lá e resolver Essa confusão começou segundo a porteira porque o morador queria que ela abrisse o portão sem que ele se identificasse Ficou piscando o farol, não abre porque não tem como ver A câmera pega só a frente do carro, não pega o rosto, não teria como eu saber quem era E mesmo assim tem o procedimento, a pessoa tem que ligar e se identificar No mesmo prédio mora um delegado que ao saber das ofensas chamou a polícia Mas Vinícius, o morador, não foi encontrado Uma intimação já foi entregue na casa dele para que ele preste depoimento Testemunhas e a porteira já foram ouvidas Ela está muito abalada Medo, muito medo Senti medo porque eu não sei se ele estava num ataque de raiva Não sei o que estava passando na cabeça dele Mas se ele é capaz de xingar daquele modo Imagina se não poderia fazer uma outra coisa O delegado que cuida das investigações disse que o caso se trata de injúria racial Quando ele xinga ali de macaca, de chimpanzé, a gente está diante da injúria racial E quando já do apartamento ele interfona e diz que vai colocar uma arma na cintura E descer para resolver o problema, temos o crime de ameaça Eu estive na residência dele para intimá-lo, mas ele não estava Eu deixei a intimação com a funcionária Mas agora a gente vai checar com calma, qualificação dele completa Ele se atribuiu a qualidade de policial federal Por telefone tentamos falar com o morador, mas ele não atendeu A porteira segue com medo do homem e ainda de ficar sem o trabalho Ele deixa bem claro, eu sou policial federal, como se tivesse poder E eu construí esse prédio que tem uma construtora Aí já vem a questão de dinheiro, né? E eu já não tenho nada disso, eu só sou uma porteira E aí E aí E aí